Pesquisas que envolvem seres humanos Pesquisas que envolvem seres humanos Pesquisas que envolvem seres humanos Essa é uma temática importante para todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde porque muitos de vocês são alvo de pesquisas, de entrevistas, de pesquisadores e com essa preocupação nós buscamos o professor Geraldo Tedei que é coordenador geral de um comitê de ética em pesquisas com seres humanos para que vocês possam se fundamentar para poder responder alguns questionamentos que com certeza muitos de vocês têm na hora de responder essas pesquisas Será que eu sou obrigado a responder? Qual a importância da minha participação? Quais documentos eu preciso ter para me resguardar enquanto participante dessa pesquisa? Então a gente acredita que ele tem uma expertise importante para poder fundamentá-los ao responder essas perguntas Aproveitem o vídeo. Muito obrigada Olá, bem-vindos a essa apresentação sobre os direitos dos participantes de pesquisa Eu sou professor Geraldo Tedei e vou apresentar nessa breve conversa alguns aspectos sobre a bioética em pesquisa naquilo que diz respeito aos direitos dos participantes da pesquisa Eu sou o coordenador do comitê de ética em pesquisa com seres humanos da Universidade de Beraba que avalia, enquanto um comitê, projetos de pesquisa que envolvem a participação dos seres humanos Então, quando nós falamos sobre bioética nós estamos falando de um conceito que é relativamente novo, relativamente recente O conceito de bioética, a palavra bioética, é relativamente nova na história Ela foi usada em 1970 por esse pesquisador chamado Van Potter que escreveu um livro chamado Bioética, uma ponte para o futuro E se a gente considerar um outro pesquisador, um teólogo, na verdade chamado Fritz Jarr ele usou também o termo bioética algumas décadas antes na década de 1920 Seja um ou seja outro nós estamos falando de um conceito relativamente recente E o que é a bioética? Então, segundo Potter a bioética não traz nenhuma definição nova Ela é, trata-se, da ética já conhecida e estudada ao longo da história da filosofia que é um termo que vem, né, aí há centenas de anos Mas aplicada a uma série de situações novas causadas pelo progresso das ciências biométicas Então, aqui que surge a necessidade de estudar a bioética e de pensar nas pessoas que participam das pesquisas Surgiu, então, por conta do avanço das pesquisas biométricas e hoje se estende não só às pesquisas biométricas mas também a qualquer outra pesquisa da área das ciências humanas, por exemplo que envolvam a participação de seres humanos E tudo isso tem uma história E essa história é registrada numa série de documentos internacionais Então, o Código de Nuremberg, em 1947 A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948 Todos esses documentos eles tentam normatizar a utilização de seres humanos como participantes de pesquisa Tudo começou em 1947 com o Código de Nuremberg quando se tomou contato, quando se conheceu sobre as atrocidades que foram cometidas pelos alemães durante a Segunda Guerra onde pessoas eram usadas entre várias aspas, né em experiências sem o menor nexo, sem o menor controle sem o menor respeito por aquelas pessoas Então, a partir daí dessas do final da Segunda Guerra é que se começou a discutir mais o conceito de bioética de como lidar como tratar os participantes da pesquisa Daí que vem o Potter, em 1970 com aquele livro Bioético, Uma Ponte para o Futuro Então, no Brasil essa discussão é ainda mais interessante A primeira vislumbre de uma normatização surgiu em 1988 uma resolução do Conselho Nacional de Saúde essa resolução 01-88 que foram as primeiras normas nacionais sobre ética em pesquisa com seres humanos Depois, em 1996 a resolução famosa chamada 196-96 também do Conselho Nacional de Saúde que é o primeiro documento oficial brasileiro que tentou regulamentar as normas da pesquisa em saúde logicamente envolvendo seres humanos Essa resolução deixou de vigorar porque em 2012 entrou em vigor a resolução 466 Tudo que nós vamos falar aqui hoje é com base na resolução 466 de 2012 e numa mais recente que é a 510 de 2016 essa que trata especificamente sobre a pesquisa na área das ciências humanas Então, tanto a 466 quanto a 510 elas levam em conta os referenciais internacionais sobre bioética e pesquisa Então, desde o Código de Nuremberg Declaração dos Direitos do Homem o Código do Direito do Consumidor que é brasileiro os códigos civil e penal brasileiro o Estatuto da Criança e do Adolescente porque tem pesquisas que são desenvolvidas com menores de idade utilizam os referenciais básicos da bioética Só essas palavras aqui já seria suficiente para a gente entender como tratar uma pessoa participante de pesquisa São esses referenciais da bioética Autonomia Autonomia quer dizer que o participante da pesquisa ele tem liberdade para decidir ou não participar para decidir ou não deixar a pesquisa Equidade Beneficência e não-maleficência Ou seja, fazer o bem e não fazer o mal E o princípio da justiça Então, esses são os referenciais básicos da bioética que são contemplados nessas duas resoluções E elas visam assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica aos participantes da pesquisa e ao Estado Então, a comunidade científica tem direitos e deveres os participantes têm direitos e deveres e o Estado tem direitos e deveres que são colocados claramente nessas duas resoluções Toda essa normatização ela é ela emana do chamado sistema CEP-Conep Então, o Ministério da Saúde tem ligado a ele o Conselho Nacional de Saúde e uma das comissões do Conselho Nacional de Saúde é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa é dela que partem essas resoluções e outras orientações para os comitês de ética Cabe aos comitês de ética cada instituição pode ter o seu comitê de ética desde que atenda as determinações da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa cabe aos comitês de ética avaliar os aspectos éticos de uma pesquisa envolvendo seres humanos se os direitos dos participantes estão assegurados se o protocolo está elaborado conforme as normas se a documentação pertinente está presente nesse projeto então é isso que um comitê de ética faz ele avalia a pertinência de uma pesquisa no seu aspecto ético Então, baseado nessas duas resoluções eu elaborei aqui um verdadeiro alfabeto de direitos do participante que é o objetivo da nossa apresentação de hoje quais são os direitos do participante que todo pesquisador deve levar em conta quando propõe um projeto quando executa um projeto de pesquisa envolvendo seres humanos seja na área das ciências biomédicas seja na área das ciências humanas sociais e aplicadas Então, lá na resolução 466 existe o capítulo 3 chamado Dos Aspectos Éticos da Pesquisa Envolvendo os Seres Humanos Nesse capítulo 3 e de outros capítulos da resolução 466 e de outros capítulos da resolução 510 eu tirei uma série de itens para apresentar aqui referente aos direitos do participante da pesquisa Então, por isso que eu falei que é um alfabeto ele vai de A até quase Z Então, o primeiro direito destacado aí é que o participante de uma pesquisa deve ser respeitado em sua dignidade em sua liberdade, em sua autonomia Aí a gente vê a palavra autonomia que é o primeiro daqueles referenciais da bioética que eu citei nos slides anteriores Então, respeitar a pessoa na sua dignidade na sua liberdade e na sua autonomia Então, a pessoa tem que ser respeitada Ela tem que ter liberdade para entrar na pesquisa e liberdade para sair da pesquisa sem que isso lhe cause nenhum tipo de prejuízo Se for um atendimento num hospital O paciente não deseja participar de uma pesquisa que está sendo desenvolvida com aquele caso que ele apresenta Ele tem todo o direito Ele tem toda a liberdade Ele tem autonomia para decidir não participar E se resolveu participar Ele tem o direito à liberdade à autonomia de se retirar da pesquisa assim que ele julgar necessário O participante também tem direito de ter reconhecido a sua vulnerabilidade É muito frequente que os participantes de pesquisa estejam em uma situação de vulnerabilidade Um participante de uma pesquisa está num local solicitando um atendimento Um atendimento de saúde Um atendimento daquilo que for E nesse momento ele é chamado para participar de uma pesquisa Então ele se encontra numa situação vulnerável Ele pode pensar que se resolver não participar da pesquisa ele pode ter o seu atendimento postergado, prejudicado Então, reconhecendo o participante que ele é uma pessoa vulnerável e isso tem que ser considerado na hora de fazer o convite na hora de explicar o que vai acontecer nessa pesquisa e deixar para ele a liberdade de participar ou não Na letra C ter assegurado sua vontade de contribuir e permanecer ou não na pesquisa por manifestação expressa, livre e esclarecida Então, aquilo que eu estava dizendo anteriormente Vocês vão ver que muita coisa se repete Então, o participante resolve entrar na pesquisa por vontade própria Ele entra porque ele quer contribuir e não porque ele está sendo obrigado a entrar na pesquisa porque é dado a entender que se ele não participar o atendimento não será o mesmo E isso é feito não de boca É feito por uma manifestação expressa livre e esclarecida Então, é preciso esclarecer o participante O que vai acontecer ao longo dessa pesquisa? O que você vai ser submetido? Quais são os possíveis riscos, benefícios que nós vamos tratar em itens posteriores? Ter garantido que danos previsíveis serão evitados Toda pesquisa envolve risco Então, o participante tem que ter garantido que todos os possíveis riscos todos os possíveis danos foram previstos pelo pesquisador e serão evitados na medida do possível Então, o participante não pode entrar numa pesquisa sabendo que está correndo um risco para o qual não foi pensado uma estratégia de evitar esse risco Esse item é muito importante O participante tem direito à confidencialidade e à privacidade Então, jamais se libera se expõe dados, informações, imagens de um participante da pesquisa sem que isso seja extremamente necessário para aquela pesquisa Então, confidencialidade aquilo que o participante responde no questionário os seus dados de uma consulta de um exame são confidenciais Não devem ser expostos de maneira a identificar essa pessoa a expor essa pessoa a qualquer problema por conta desse dado dessa informação dela que foi divulgada pela pesquisa Terceiro, valores culturais, sociais morais, religiosos e éticos também com os hábitos e costumes respeitados Isso é muito importante quando se faz pesquisa com grupos populacionais muito específicos como populações indígenas quilombolas Mas, aí, isso expande a todas as pessoas Todo mundo tem os seus valores culturais sociais, morais, religiosos Então, isso precisa ser respeitado A pesquisa não pode colocar o participante em cheque com relação aos seus valores que ele traz consigo Ter acesso assegurado aos benefícios resultantes do projeto Isso é uma coisa muito importante Especialmente na área biomédica Quando um participante participa entra num projeto de pesquisa por exemplo, para o desenvolvimento de um novo medicamento como agora nós estamos vivendo para o desenvolvimento de uma vacina Comprovada a eficácia desse medicamento comprovada a eficácia dessa vacina O participante tem direito de acesso a esse tratamento a essa vacina de maneira gratuita Não é uma coisa que se negocia Não é uma coisa que se pode fazer o participante abrir mão Ele tem direito de ter acesso aos benefícios resultantes do projeto Nós vimos agora no caso do desenvolvimento das vacinas para a Covid-19 as empresas que desenvolveram as vacinas chamando os participantes que receberam placebo para receber a vacina Real Porque se comprovou que a vacina tem eficácia Então, aqueles que receberam o placebo não sabem que receberam o placebo Mas a empresa sabe E ela chama essas pessoas para receberem agora os benefícios resultantes do projeto que no caso é a vacina que foi comprovada ser eficiente Letra H ter garantido as condições de acompanhamento tratamento, assistência integral e orientação O participante de uma pesquisa então ele precisa ser acompanhado pelo pesquisador Especialmente isso é válido no caso das ciências biomédicas Ele está participando do desenvolvimento do desenvolvimento de um medicamento Então ele precisa ao longo daquela pesquisa ser acompanhado Eventualmente se apresentar algum problema ser tratado Enfim receber assistência receber orientação É um direito do participante que o pesquisador tem que prever no seu projeto Letra H Tem direito à proteção contra eventuais interferências sobre a fertilidade a gravidez o embrião e o feto Isso é especialmente válido em pesquisas que tratam sobre reprodução humana Então qualquer teste qualquer produto substância que possa vir a interferir sobre a fertilidade sobre a gravidez sobre o embrião o feto no caso de uma mulher grávida tem que ser não pode ser realizada se isso for puder eventualmente causar algum problema para essa mulher Letra J que tem um pouquinho de relação com a anterior que nós falamos na cidade anterior ter garantido o acesso gratuito e por tempo indeterminado aos melhores métodos profiláticos diagnósticos e terapêuticos que se demonstraram eficazes Então está relacionado com aquela garantia ao acesso ao produto da pesquisa Então se fosse um medicamento então o participante da pesquisa tem direito a receber aquele tratamento por tempo indeterminado gratuitamente porque ele ajudou no desenvolvimento daquele produto Letra K só participar após consentimento livre e esclarecido Então aqui cabe a gente se deter um pouquinho mais de tempo para explicar o que é é o consentimento livre e esclarecido Consentimento é quando a pessoa aceita alguma coisa livre e esclarecido Então quando um participante quando uma pessoa é convidada a participar de um processo de um projeto de pesquisa o consentimento que ela dá tem que ser livre Portanto não pode estar envolvido naquela situação alguma espécie de coação alguma espécie de pressão A pessoa decide participar porque ela quer participar e esclarecido Então tudo aquilo que vai acontecer na pesquisa tem que ser esclarecido explicado para o participante O que vai ser feito quais dados serão usados quais são os riscos a que ele está submetido quais são os benefícios que ele pode ter o que pode acontecer durante aquela participação dele na pesquisa E isso é um processo Não se resume a apresentar um papel para a pessoa e dizer olha assina esse papel aqui para você participar da pesquisa Não é a mera assinatura do participante em um documento A assinatura é o ponto final desse processo Mas antes da assinatura teve toda uma explicação desse processo Como que a pesquisa vai ser feita O que vai acontecer Quais são os prejuízos que podem ocorrer Quais são os benefícios que podem ocorrer Quanto tempo vai durar a pesquisa Quais são os dados da pessoa que serão utilizados Tudo tem que ser explicado Por isso a palavra esclarecida Letra L Como eu já comentei anteriormente Ter garantida a plena liberdade de recusar-se a participar Ou de retirar o seu consentimento Então o participante da pesquisa não é obrigado a participar da pesquisa Por exemplo só porque ele está no atendimento do SUS Não Ele está no atendimento do SUS porque ele tem direito de ser atendido pelo SUS Ele não está ali como cobaia de pesquisa Ele decide participar se ele quiser participar Então se ele disser não, não quero participar é um direito que ele tem E isso não pode em nada prejudicar o atendimento prejudicar o tratamento prejudicar o relacionamento com aquela pessoa E também retirar o seu consentimento Se durante o processo da pesquisa o participante decidir Essa pesquisa não está me fazendo bem Eu não estou gostando de participar Qualquer que seja o motivo Ele tem direito de retirar o seu consentimento sem que isso prejudique o seu tratamento o seu acompanhamento o seu relacionamento com o pesquisador Isso é muito importante porque é muito comum é muito fácil as pessoas os pesquisadores especialmente imaginarem que o participante é obrigado a participar da pesquisa Eu estou atendendo essa pessoa Ela tem que participar da minha pesquisa Ela se encaixa nos meus critérios de inclusão Ela precisa participar Não Ela participa se ela quiser Se ela não quiser participar Ela se recusa E tendo começado a participar Ela tem todo o direito de parar de participar assim que ela sim o desejar Letra M Garantia de manutenção do sigilo e da privacidade Comentei isso já no slide anterior Então sigilo Os dados as fotos as informações não podem ser divulgadas de maneira a expor essa pessoa Privacidade Então na hora que eu estou explicando o projeto para a pessoa para fazer ela assinar ou não o termo de consentimento Isso não pode ser feito num local público com outras pessoas num corredor não num local privado num local reservado para que essa pessoa tenha liberdade de fazer as perguntas que ela quer fazer de ter o esclarecimento que ela quiser que ela achar necessário depois que ela assinou o termo de consentimento ela tem o direito de receber uma via do termo de consentimento assinado pelo pesquisador No termo de consentimento como eu já expliquei tem toda a descrição da pesquisa o que vai ser feito numa linguagem que o participante entenda o que vai acontecer quais são os direitos dele quais são os riscos quais são os benefícios O termo de consentimento é um documento detalhado daquilo que o participante está se comprometendo e daquilo que o pesquisador está se comprometendo escrito numa linguagem clara adequada ao nível sociocultural daquele participante No termo de consentimento também tem o contato do comitê de ética caso o participante queira conversar com o comitê de ética eventualmente até fazer uma denúncia tem que ter o contato do pesquisador e-mail telefone ou de alguém responsável pela pesquisa caso ele tenha alguma dúvida ele tem o direito de ligar de mandar um e-mail para aquela pessoa responsável pela pesquisa Letra O garantia de ressarcimento e letra B garantia de indenização tratar desses dois assuntos juntos A legislação brasileira proíbe o pagamento de participante de pesquisa Então uma pessoa não pode ter nenhum benefício financeiro por participar de uma pesquisa Isso não pode acontecer O que pode acontecer é ela ter o ressarcimento por algum gasto por alguma despesa que ela teve ao participar da pesquisa Por exemplo um deslocamento de casa até o local da pesquisa uma alimentação se ela tiver que passar um tempo maior no local da pesquisa ela tem direito de ser ressarcida daquele gasto que ela teve Os pesquisadores têm que tomar cuidado com a tentação de fazer um ressarcimento muito grande tentando atrair um participante para a pesquisa O comitê de ética avalia isso Então o pesquisador estabelece que ele vai fazer um ressarcimento de mil reais de transporte e refeição O comitê de ética não pode aprovar uma situação dessa Como é que uma pessoa para se deslocar de um ponto a outro de uma cidade e fazer uma refeição ela vai ter um ressarcimento de mil reais Não Isso configura indiretamente um pagamento uma espécie de atração para a pessoa participar da pesquisa O comitê de ética não permite E a indenização Isso é outra coisa Indenização é se a pessoa julgar se o participante da pesquisa julgar que sofreu algum dano decorrente da participação da pesquisa ela tem direito a indenização por aquele dano eventualmente sofrido Então são duas coisas diferentes O ressarcimento é uma espécie de reembolso por algum gasto que a pessoa teve por participar da pesquisa Indenização é quando a pesquisa causou mesmo com todos os cuidados ela causou algum problema para esse participante Então ele tem direito de ser indenizado por aquele dano que ele sofreu Letra Q Indicação quando pertinente dos métodos terapêuticos alternativos existentes Isso é comum por exemplo no desenvolvimento de novos medicamentos Então o participante apresenta um determinado problema de saúde para o qual um pesquisador está desenvolvendo um tratamento Esse tratamento é apresentado então para esse eventual possível participante Mas o pesquisador tem que apresentar também para ele os métodos terapêuticos alternativos dizer Olha eu estou testando esse produto que me parece bom já passou por testes etc etc mas existe este método alternativo existe esse método alternativo Cabe a você decidir se você quer entrar na minha pesquisa ou se você quer utilizar um método terapêutico alternativo que já existe é um direito do participante Não ser exigido renúncia ao direito de indenização por dano Como eu falei para vocês agora há pouco o participante tem direito de ser indenizado se ele sofrer algum problema por participar da pesquisa O termo de consentimento por exemplo não pode ter uma cláusula de renúncia ao direito de indenização porque o direito de indenização é patente é existente para o participante da pesquisa Quando nós trabalhamos fazendo pesquisas com menores de idade pessoas de alguma forma incapazes mentalmente etc é preciso autorização dos responsáveis Então nós chamamos nesse caso que a pessoa o menor por exemplo assina um termo de assentimento e o responsável assina o termo de consentimento Então são dois dois documentos nesses casos específicos E hoje é comum ter participação de por exemplo menores de idade em pesquisa Então eles têm que dar o assentimento ou seja eles têm que aceitar participar da pesquisa mas o seu responsável os seus responsáveis precisam assinar o termo de consentimento Então são dois documentos Quando se trata de populações indígenas quilombolas etc é preciso autorização do líder grupal Então nessas comunidades a pessoa pode dar o seu consentimento mas como elas estão sob a liderança de uma pessoa chefe ou alguma coisa um líder daquela comunidade esse líder também precisa autorizar Nós temos muita pesquisa com populações indígenas Então o determinado membro daquele grupo aceita participar mas o líder daquele grupo precisa autorizar porque a relação hierárquica nessas comunidades é muito forte A letra U na nossa lista garantia de direito à indenização em caso de dano resultante de sua participação na pesquisa já foi falado no slide anterior Eu fui montando essa apresentação com itens da 466 e da 510 Então as duas comentam esse direito à indenização Não é porque não é uma pesquisa na área das ciências humanas que não pode eventualmente causar algum dano ao participante da pesquisa Ter respeitado seus favores culturais sociais morais religiosos bem como hábitos e costumes Então mais uma vez volta a esse ponto que já foi mencionado no slide anterior Então não submeter uma pessoa a um tratamento a uma atividade que não seja amparada que não seja abrigada nos seus valores sejam eles culturais sociais religiosos Então exigir que uma pessoa cuja religião não aceita receber sangue que ela participe de um experimento de transfusão de sangue isso não pode porque vai contra os princípios religiosos daquela pessoa não importa se ela está em tratamento num hospital o seu preceito religioso precisa ser respeitado não ser vítima de preconceito nós vimos recentemente uma figura pública brasileira dizendo que os presidiários deveriam ser utilizados como entre aspas cobaias de pesquisa já que eles fizeram mal à sociedade então precisam participar de pesquisas para desenvolver medicamentos etc uma espécie de reparação pelo dano que ele causou à sociedade depois ela pediu desculpas etc mas você vê claramente numa fala dessa uma situação de preconceito então como eu falei era quase um alfabeto de direitos do participante então talvez como um resumo de tudo isso é fazer com o participante a pesquisa porque não tem jeito da ciência se desenvolver sem a participação de pessoas em testes em pesquisas em experimentos mas respeitando aquela pessoa dando ela todos os direitos que você gostaria enquanto pesquisador de ter ao participar de uma pesquisa é a empatia então o direito à autonomia o direito de ter acesso ao produto da pesquisa o princípio da beneficência de fazer o bem o princípio da não maleficência não fazer o mal o princípio da autonomia deixar a pessoa livre para participar ou não participar para entrar na pesquisa e sair da pesquisa tudo isso parece muito simples mas nós vemos repetidas vezes violações desses direitos dos participantes da pesquisa então isso está escrito no termo de consentimento como eu já comentei o termo de consentimento é o documento principal do participante da pesquisa é ali que está tudo escrito tudo detalhado o contato do pesquisador como eu já falei tudo está no termo de consentimento tudo numa linguagem que o participante entenda um documento livre de restrições internas causadas por distúrbios psicológicos livre de coação de pressão de familiares de amigos ou principalmente dos próprios pesquisadores sejam eles profissionais da saúde das ciências humanas de qualquer área então é um documento livre termo de consentimento livre e esclarecido e no caso de menores de idade incapazes termo de assentimento livre e esclarecido se isso tudo for respeitado numa linguagem acessível os procedimentos os instrumentos etc estão claros os desconfortos os riscos estão colocados a garantia do esclarecimento do ressarcimento da indenização a liberdade e a aprovação por um comitê de ética tentam assegurar que o participante muito dificilmente será exposto a alguma situação de risco maiores detalhes eu recomendo a leitura da resolução do conselho nacional de saúde 466 de 2012 e a resolução do conselho nacional de saúde número 510 de 2016 a 466 mais para ciências biomédicas a 510 mais para ciências humanas sociais aplicadas então eu acho que eu tentei sumarizar aqui de maneira mais didática possível os direitos dos participantes e cada pesquisador precisa ter em mente que aquilo que ele faz como participante é muito sério não importa o grau de invasividade da pesquisa que ele está realizando um questionário aplicado ou uma técnica cirúrgica nova tudo tem que ser feito dentro do limite do respeito ao participante da pesquisa não é porque o participante está numa situação vulnerável de dependência do pesquisador que ele seja obrigado a participar de uma pesquisa por exemplo eu queria agradecer a oportunidade e colocar o CEP da Universidade de Berava à disposição de pesquisadores e participantes através do e-mail CEP arroba riobe.br e do telefone 3319 8816 na condição de coordenador do comitê de ética e em nome de todos os membros do comitê de ética da Universidade de Berava então eu agradeço essa oportunidade e do telefone e do telefone e do telefone